bom como é que a gente deve interpretar esses acontecimentos em torno da da soltura do lula primeiramente é uma coisa que é muito interessante que aconteceu foram as duas declarações do próprio lula que vieram à tona na imprensa progressista que dão bem o sentido da coisa primeiro tendo sido comunicado de que ele tinha entrado com habeas corpus e o juiz tinha se tinha aceito esse habeas corpus o lula falou pode esquecer que não vai rolar e depois para uma outra pessoa falou acho que a pessoa falou não você vai sair tudo ele falou não saia nem da cidade de curitiba quer dizer que o lula está expressando a consciência dele e que nós não estamos diante de um processo judicial adianta você ir lá com o seu direito existe todo um cerco político é para impedir que ele seja solto aqui ultrapassou de uma maneira muito grande já faz tempo não é agora isso aqui é só uma mais uma confirmação adicional qualquer tipo de âmbito jurídico nós estamos no âmbito jurídico nós estamos no âmbito político o lula é um prisioneiro das forças golpistas na é a expressão viva do caráter absolutamente fraudulento das eleições que precisam ser que estão previstas para serem realizadas este ano é que todo mundo que todo todo a esquerda participa como se fosse a coisa mais normal do mundo sem denunciar o fato que o principal concorrente das eleições está na cadeia porque ele é o principal concorrente porque ele é a principal liderança de oposição a este regime no país então é a iniciativa dos advogados do lula ficou patente nesse sentido deixou patente perdão é o sentido da prisão do lula se alguém tinha alguma dúvida se alguém achava que por meios normais ele iria ser liberado tudo mais tem que deixar isso aí de lado existe um cerco cada vez maior da direita para impedir qualquer libertação do lula